Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Assassin's Creed Valhalla, em que eu vou expor um pouquinho a minha opinião, talvez um pouco contra a maré da maioria sobre o tal vazamento do jogo. Se você não está sabendo, Assassin's Creed Valhalla vazou uma gameplay de 30 minutos aí, e entretanto era algo que não era para ser vazado, tanto que o vídeo que vazou, a Ubisoft removeu o vídeo do ar, ele meio que tomou um strike para remover o do ar, porque não podia mostrar nada da gameplay. Então era algo fora do controle da Ubisoft, que não era para ser mostrado e que não estava ainda muito polido, pelo que a gente pôde ver. Então, dito isso, eu vou comentar sobre essa gameplay vazada, sobre o que a galera está meio hateando, quem assistiu, mas eu não vou mostrar ela aqui nesse vídeo, justamente por esse motivo. Primeiro, que não era algo para vazar, então eu não vou ficar expondo a gameplay total do vídeo, embora quem procura acha, e também porque eu não quero tomar strike, por esses dois motivos aí. Então, eu só vou comentar por cima, e vocês estão vendo aí no fundo uma gameplay de Assassin's Creed Odyssey, que inclusive a gente vai comentar um pouco dele aqui também, para falar desse jogo. Então, vamos comentar um pouquinho sobre a gameplay vazada de Assassin's Creed Valhalla, e a gente começou o vídeo, aquele likezão maroto, você já sabe, se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui, está dando um rolê pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, e vamos falar aqui sobre o game. Bem, primeiro sobre a questão dos vazamentos, quando você for, se você for assistir lá a gameplay vazada, você vai ver que tem muita coisa estranha, os gráficos não estão tão bonitos assim, embora alguns detalhes eu achei bonito, as expressões faciais dos personagens estão meio hilárias, está feio para caramba, principalmente ali, até na personagem principal, a gameplay que vazou, é com a personagem feminina, que ela tem umas expressões meio estranhas em alguns momentos, e, em questão da molde também do personagem, muita gente achou ela feia, eu também não achei ela muito bonita, na questão do rosto mesmo, ela realmente parece, está ligado, aqueles jogos que eles compartilham o cabelo feminino na customização, e o masculino, então você pode criar um personagem masculino, mas usar o cabelo dos personagens femininos, eu me senti assim mais ou menos, parece o rosto do personagem masculino com o cabelo ali, uma voz feminina, eu não sei se esse é o rosto definitivo da personagem, é isso que eu preciso falar primeiro aqui, né, porque nessa gameplay tem muito lag, muito travamento em alguns trechos, tem alguns bugs muito grotescos, tipo aqueles bugs nível unit, você vê alguns NPCs no meio do combate, travando na parede, andando e voltando, tipo, eles bugam o caminho, a física do combate, meio estranha, que eu vou comentar um pouquinho depois também, então, como essa aqui é uma gameplay vazada, não se tem ideia se é uma gameplay nova, tipo, meio que agora, tipo, gravaram esse mês, ou se já gravaram, sei lá, 3, 4 meses atrás, porque, sim, se você for ver, é uma gameplay que está ali, work in progress, como está escrito nela, é uma gameplay que você não está completa, não é o jogo completo, né, até porque se fosse o jogo completo, ele já teria lançado, não ia lançar final do ano, então, muitos quesitos técnicos aqui, quando você for assistir lá e quando eu comentar aqui, embora eu for comentar alguns, não é para você levar como se isso fosse definitivo, cara, ah, a física está estranha, tem o bug aqui, as expressões faciais estão feias para caramba, isso não quer dizer que vai ser no final do jogo, né, porque tem muita gente ali já hateando o jogo e tirando por base que esses problemas já vão vir na versão final, e não, você não sabe de quando é essa versão, dessa gameplay, cara, pode ser uma versão bem antiga, pode ser, tipo, um alfa do jogo gravado que vazou, está cheio de problemas, é óbvio, né, então, dito isso, é sobre as questões técnicas, vamos falar mais sobre a gameplay do jogo, né, primeiro, o combate, cara, o combate está bem semelhante ali ao Assassin's Creed Odyssey, você tem aquele brilho de quando você tem que dar o parry, você tem ali os golpes fortes do personagem, alguns combos, né, que você faz com o personagem, porém ali usando os dois machados, né, pesados, você consegue ver um pouquinho sobre essas armas, essa movimentação, mas, em alguns momentos, o combate parece muito irrealista, tanto na esquiva do personagem, que não parece ser muito a ver com a física, tipo, com a gravidade, o personagem dá uma deslizada meio estranha em alguns momentos, tanto em alguns golpes que a personagem dá, tipo, uma finalização que ela tem, que ela chuta o inimigo, só que quando ela chuta, o boneco voa 5 metros de distância, é meio surreal isso, por mais que ele seja forte, você não consegue chutar alguém no meio de um combate, finalizando ele, chutando ele a 5 metros de distância, tá ligado, é bem grotesco isso aqui, e é algo que eu acho que vai ser polido, tá, só tô comentando aqui, realmente, essas questões técnicas não dá pra você levar 100% ali a sério, porque é algo que, consequentemente, vai mudar, né, eu preciso frisar isso aqui, mas eu senti esse filhinho no combate, né, em questão agora do jogo em si, que eu acho que é o que mais estão falando, e aqui a gente entra basicamente na parte do hate, por parte da maioria dos fãs, né, e que eu concordo em termos ali com eles, que é o fato do jogo estar parecendo uma DLC de Assassin's Creed Odyssey, o jogo tá muito semelhante ao Odyssey, né, tanto em questão ali mesmo de até alguns cenários, realmente parece, tem até algumas regiões ali interior de construção, por exemplo, que fica aquele, tipo aqueles pedaços de madeira ali, umas prateleiras com coisa guardada, que é igualzinho do Odyssey, tá, então sim, o jogo tá sendo usado do Odyssey ali, pra mudar as coisas, né, e construir com base do Odyssey o Assassin's Creed Valhalla, então o jogo é basicamente sem uso base de Odyssey, o que pode irritar muita gente por causa disso, né, afinal, basicamente o jogo é uma reskin, pelo que tá parecendo ser, né, com algumas modificações, óbvio, pra poder se adaptar aonde o jogo se passa, né, mas ainda assim a base total usada é do Assassin's Creed Odyssey, e eu não tiro a razão de quem está meio que bolado com isso, né, porque o jogo ele já tá ficando bem ali, né, parecido desde pra mim do Origins, ele está bem semelhante, e eu também acho que isso é algo meio que normal de acontecer, muitos jogos que usam a mesma engine fazem isso, tá, lembrando que essa aqui provavelmente não é a versão final, então não tem como eu tirar 100% conclusão disso, principalmente de áreas que estão muito parecidas, porque pode ser uma base pra montar aquela área, e depois eles vão lá e modificam, né, pra bater ali com a região que o jogo vai ser montada. É, pra galera que tá meio bolada com isso, cara, isso provavelmente é a coisa mais normal do mundo em jogos que rodam na mesma engine, e esse é o caso do Assassin's Creed, tá, Valhalla, ele roda na mesma engine dos jogos anteriores, então, tipo, se o cara vai fazer um baú num jogo, ele vai usar de base um baú que ele usou no jogo passado, quando a gente se fala da mesma engine. É óbvio que ele vai modificar, no caso aqui de Assassin's Creed, por exemplo, que muda de região, é óbvio que ele vai usar de base um baú, por exemplo, né, uma prateleira, por exemplo, do Assassin's Creed Odyssey, e vai modificar pra adaptar com os padrões do jogo. Cara, você não precisa reinventar a roda, quando você tá fazendo um programa ou um jogo, então isso é a coisa mais normal do mundo, você tem skin disso em vários outros jogos. Tudo bem, uns mais perceptivos, outros menos, né, no caso aqui tá bem mais perceptivo, ele tá bem parecido com o The Witcher, misturado ali com o próprio Odyssey, igualzinho, se você for ver lá na gameplay, a própria questão ali dos personagens, o molde dos personagens, e tá igualzinho, é tipo, é como se tivesse um construtor de personagens que eles usaram ali no Odyssey, estão usando da mesma forma aqui nesse jogo, nessa questão tá muito parecido, e sim, cara, o jogo tá bem ali nos moldes de Odyssey. Isso é ruim? Parece preguiçoso, né? Pra mim, realmente, isso parece ser bem preguiçoso, ainda mais se tiver muita coisa que eles não mudarem na versão final, que realmente fica Ctrl-C, Ctrl-V, tipo, cenário, texturas, né, prateleiras ali, como eu falei, ficar muito quanto C, Ctrl-V, realmente é algo horrível, horroroso, e é óbvio que os fãs têm todo o direito de ficar com raiva, né? Porém, na questão de chamar o jogo de DLC, aí é algo que realmente tem que esperar lançar, tá? Eu falo isso porque o jogo pode ser muito ali semelhante ao Odyssey, né, tanto na sua base, na construção, mas pra mim, tá? DLC é algo que usa de gancho tudo o jogo antigo, seja parte do mapa, tá? Seja parte da história, já personagens daquele jogo antigo, você não precisa ter muitas melhorias no nível de gameplay, e provavelmente, por mais que o jogo seja muito parecido, ele vai ter algumas mudanças, tá? Mas eu acho que, pra mim, eu analiso assim, dessa forma, pelo menos, que a questão de DLC versus jogo novo é a quantidade de conteúdo. Então, se o jogo usou todos os assets ali de, basicamente, do Odyssey e modificou pra parecer uma parada mais nórdica, mas, tipo, recriou mapas do zero, os mapas são totalmente refeitos, né? Totalmente modelados pra aquela região, totalmente ali adaptados pra aquela região, você tem também a quantidade de quests, história, tudo novo, tipo, de uma forma, de conteúdo, de uma forma que o conteúdo todo dê um jogo completo, assim, do meu ponto de vista, já não é uma DLC, né? É um jogo completo, porque você tem a quantidade de conteúdos no jogo completo, você vai ter armas adaptadas ali, novas pra esse jogo, armaduras, itens, né, em geral. Então, é um jogo completo. Então, eu acho que ele pode ser vendido ali pelo preço de jogo completo. É, eu falo isso pelo próprio Nioh, né? Eu falei aqui do Nioh 1 e Nioh 2, eles são realmente jogos muito parecidos um com o outro, e muito mais parecido que o próprio Assassin's Creed Valhalla com Odyssey, porque é um jogo que se passa no mesmo local, ele se passa um pouco antes do primeiro, mas se passa ali no Japão. Então, as construções são muito parecidas ainda, o jogo roda na mesma base, então, é tudo muito parecido, porém, o jogo adiciona os mapas totalmente novos, né? Armas novas, chefes totalmente novos, então, a questão de conteúdo do Nioh 1 e do Nioh 2, teve seu tempo de desenvolvimento grande ainda. Claro que ele é mais curto do que quando você está desenvolvendo a engine ainda, adaptando a engine para o seu jogo, né? E depois você já tem a engine pronta, é um pouco mais rápido. Mas, ainda assim, a questão de conteúdo, da história, é tudo um pensamento para criar um jogo novo. Mas o jogo é muito parecido entre um e outro, e ainda foi vendido como um jogo novo, e não teve, tipo, essa revolta toda. Mas, ainda assim, é óbvio que você tem todo o seu direito de reclamar, eu também acho errado isso, ainda mais para uma empresa gigante diferente da empresa de Nioh, né? Que a Ubisoft, eu acho que deveria ter mais diferenças jogo após jogo, né? Em relação ao antecessor, e ver, tipo, o interior de algumas construções sendo idênticas, praticamente, ao Odyssey, é muito feio. Eu espero que isso seja mudado aí. Então, é isso. Essa aqui é mais ou menos a minha opinião. Eu não acho que o jogo deva ser considerado uma DLC, mas também eu acho que o jogo deva ser criticado por estar fazendo muita reskin, colocando muito asset igualzinho ao Odyssey nele. Esse aqui é o vídeo, então, muito obrigado pela ação de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, e fui.